Eu tenho R$ 70,00 aqui e eu vou te indicar três vinhos muito bacanas por esse preço no supermercado. O primeiro deles é um vinho brasileiro, olha só, da Casa Valduga, chama Origem. Essa linha é muito bacana, super legal, vale muito a pena você conhecer. Esse aqui é o Cabernet Sauvignon. O segundo deles, ó, aqui tá do lado já, é o Trapiche Viniard. Esse aqui é um Malbec 2021. A Trapiche é uma grande vinícola argentina e essa linha Viniard é muito bacana, vale muito a pena. E depois eu vou te indicar esse aqui, ó, um belíssimo produtor que chama Alfredo Roca. Esse aqui é o Fincas Cabernet Sauvignon. Todos eles, cada um custa menos de R$ 70,00 e você vai ter belíssimos vinhos aí pra você.